A família é uma família de esportistas, tá? E a minha prima, ela é ciclista profissional. Da hora. E ela é a maior ciclista da história do Brasil, ponto. Papo reto? Não tem mistério. Tô louco. Assim, não tem mistério. Deixa eu pegar aqui, eu vou te mandar o link. Manda pra nós. E aí tu, se quiser botar lá, tu... Eu tô mandando no Instagram que aí tu não tem problema não, né? Não, mano, não tem problema. Cara, ela é a maior ciclista da história do país. Ela ficou na sétima posição nos Jogos Olímpicos do Rio, tá ligado? Na sétima posição no ciclismo de estrada. Pô, pra alguns o sétimo lugar pode não ser muita coisa. Pro Brasil, que não apoia esporte nenhum, que não seja futebol, e ela não teve... Agora eu vou falar e depois se respingar. Cara, apoio mínimo. Apoio mínimo da confederação, né? O Brasil, a questão do que a gente fala do... Ah lá, bota aí tela cheia aí, pode dar o play aí, a gente vai... Porque eu conto a história brevemente, tá editada, ficou até legal também. Olimpíada Rio de Janeiro 2016, né? É a primeira essa daí que vocês estão vendo na imagem. Flávia Oliveira ficou na sétima posição nos Jogos Olímpicos, 20 segundos atrás da campeã olímpica. Moleque, tá... Uma prova que demorou, sei lá, 2 horas e meia, 3 horas de ciclismo, tá? Caralho, velho. E aí, obviamente, minha prima disputando a Olimpíada, porra, eu vou prestigiar. A parte da chegada era na Avenida Atlântica, em Copacabana. E tinha ali, porra, todo o aparato dos Jogos Olímpicos, né? E eu sabendo que minha prima ia disputar a Olimpíada, já a gente tava com o ingresso pra ver lá a chegada. E, cara, tô vendo na televisão, porque a prova tem 3 horas, eu tô vendo assim, falando pra minha mulher, cara, mas tem chance, hein? Porra, eu comecei a passar mal. Mas assim, tem chance. Minha prima, não, é prima da, porra, daí a gente crescer junto, porra. Minha prima é filha da irmã da minha mãe. Prima, prima pra cacete, porra. Prima, primaça. E assim, cara, eu falo assim, lá lá... A edição é boa demais, né? Eu passava mal, né? Porque assim, porra, imagina, eu não tenho condição emocional de ver minha prima medalhista olímpica, eu não tenho condições. Aí que aconteceu? Aí eu fui lá pra Copacabana pra ver a chegada, né? Cara, quando ela aparecia no telão, todo mundo vibrando, vai, Flávio. Eu chorava, né? Porra, não aguentava, eu chorava já. Ali eu já tava chorando. Ai, que lindo, cara. O que que aconteceu? Eu cheguei lá, aí eu vou contar mais um crime que eu cometi, né? Eu cheguei lá na parte final da prova, eu tava lá na chegada, na linha de chegada. Quando ela chegou, eu fui pela areia, comecei a pular todos os cavaletes e tapumes e tudo que tinha pra pular pra ver se eu consegui encontrar com ela lá na parte da chegada. Minha prima ainda está em atividade, então eu não vou falar mal da confederação, não vou falar mal de ninguém. Mas ela chegou lá e tava desamparada. Desamparada. Imagina, você chega na sétima colocação na Olimpíada, não tem ninguém. Roda a história do Brasa. Roda a história do Brasil, não tem ninguém pra falar com você na hora da chegada. Não tem ninguém. 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 Quando eu vi que ela já tinha chegado, eu comecei a pular. Fui pela areia ali da praia e comecei a pular. Você quebrou a segurança. Essas grades. Comecei a quebrar a segurança dos Jogos Olímpicos para ir falar com ela, porque eu queria dar um abraço nela e o caralho. Aí aconteceu essa imagem do vídeo aí. Ela tava sozinha. Pode dar o play. Ela é exausta aqui, né? Ela tinha acabado a prova aqui, exausta. Isso. Três horas e meia de prova. Não tinha ninguém pra falar com ela. Não tinha ninguém pra falar com ela. Ninguém pra dar uma água. Ninguém pra falar com ela, exatamente. Isso aí. No Brasil. Olimpíada no Brasil. Olimpíada no Brasil, exatamente. Porra! 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 Sim, a sarjeta! Porra! 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 Você é gigante! Aqui, ó! Porra! 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 Quase chorando, mano. Sinistra, cara! Tá sinistra! É muito foda, mano. É muito psíquico. É só o Luizinho, mano. Eu vou meter. Cara... Nossa! Da hora demais, mano. Maneiro, né, cara? É assim... Porra, animal. Animal, animal. E olha lá, eu só falo palavrão, né? Muito bom, muito bom, cara. Muito bom, muito bravo, velho. Nossa! E... Cara, foi muito... Porque assim, cara, é muito duro você ser atleta de esporte olímpico no Brasil. Muito difícil. E ela... Uma guerreira, cara. Uma guerreira. Porra! É que eu não... Não preciso ficar contando a história, a trajetória de vida dela. Mas assim... Deve que abandonar tudo aqui no Brasil pra... Pra tentar correr atrás de uma vida melhor pra ela. Essa que é a verdade. Ela saiu daqui pra morar nos Estados Unidos... Pra buscar uma vida melhor pra ela. Então ela jogou... Pra poder estar na universidade lá nos Estados Unidos, jogou futebol. Jogou tênis. Nadou. Fazia triátil. Tudo isso... Pra poder ter ali a bolsa no universitário e tudo mais. E de repente se encontrou no ciclismo. E era a única brasileira que conseguia pontuar no circuito internacional. Que somava pontos pro Brasil. E a confederação... Como todas as outras no Brasil. Porra! São dos ambientes mais tóxicos e não profissionais. Você pode imaginar. E ela... Porra! Tendo que basicamente lutar contra um sistema. Contra um sistema. Só conseguiu a vaga. Porque os resultados eram tão mais... Tão mais significativos que de todas as outras. Só por isso ela foi. Porque a vaga não é da atleta. Ela podia ter somado todos os pontos como ela já tinha somado no ciclo de 2012. Mas a vaga é da confederação. Então a confederação escolhe quem ela quiser. E a confederação não quer mandar melhor. A confederação quer mandar que é mais conveniente pra ela mandar. Que piada, né? É. E aí, cara... Nesse caso, como era no Brasil, tinha duas vagas. Ela tinha uma vaga só por ser nação. Ela com todos os pontos que ela... Acho que ela ficou, sei lá, em 24º, 5º no Mundial. Somou vários pontos ao longo do ciclo. O Brasil pôde mandar duas. Aí não teve o que fazer, né? Manda quem tem que mandar. Que era o caso dela. E manda quem eles acham que deveriam mandar. Quem sequer completou a prova. Não chegou nem a completar a prova no Rio. E, porra, sétimo lugar, cara. 20 segundos. Essa é a prova que cai uma holandesa na vista chinesa. Não sei se vocês lembram. Uma mulher cai estatelada, cara. Cai num acidente horroroso. E ela chegou a 20 segundos. O que são 20 segundos? Uma prova de 3 horas e tanto. E aí chega lá e não tem ninguém. Então a galera... Esse vídeo, cara, ele rodou o mundo já. Tá naquele Reddit. Todo mundo nos Estados Unidos vê. Porque, assim... Como eu já contei essa história lá na live e acabou rodando depois. É... Pô, é muito... Assim, é motivo de muito orgulho. Porque, assim, não é eu e eu quando eu falei. Ela nadava. Eu nadava. Então, assim, quando eu tinha 15 anos, 14 anos, 13 anos, a gente ia pra campeonato brasileiro, campeonato de sudeste, ia pra campeonato de natação no Rio de Janeiro. Ela era... Ela medalhava na prova dela, eu medalhava na minha, o meu irmão medalhava na dele, o meu primo... Sabe? Então era uma porra. Aconteceu. E todo mundo nadando por lugares diferentes. Então, assim, você via, cara. A família toda tava sempre inteira ali medalhando, brigando. Não, cara. Fodido. E, porra, é... E é... E eu... Isso me toca, porque... Isso não é só com ela. Claro que com ela é muito mais, né? O bagulho é potencializado a mil por cento. Mas eu vejo quem é atleta olímpico no Brasil e eu... Pô, tem várias histórias. Se eu vou... Eu lembro, por exemplo, 2008. Estava na faculdade já. Cara, pô, dei cedo. Pequim, Mauro e Mais vai lá dar o salto dela. Acho que é 703 ou 704. Acho que é 703. 703? 703, eu acho. Vai lá e dá o salto dela. Ou 703 ou 704. Primeiro salto. E eu, porra, atrasado pra ir pra faculdade. Porra, atrasado pra ir pra faculdade. Pô, vi a segunda rodada, vi a terceira. Falei, não vai dar jeito. Eu vou ter que sair pra faculdade agora. Se eu não sair, vai dar merda. Cara, não consegui. Tô dentro do carro, indo pra faculdade. Paro no posto. Porra, chego no posto e tá vendo um programa qualquer. Falei, minha filha. Dá pra você botar na porra da Olimpíada que a brasileira vai ganhar medalha de ouro aí? Porra, já queria um alvoroço. Os caras tomando aquele pãozinho de queijo no posto. Falei, bota essa porra aí que eu quero ver. E fiquei lá, dando o posto. Cara, quando ela ganha medalha de ouro, eu chorando no posto de gasolina. Cara, o que tá acontecendo? O que tá acontecendo? Olha aqui, ela acabou de ganhar medalha de ouro na Olimpíada. Primeira medalha de ouro da história das mulheres no Brasil, no individual, né, cara? Mal imagem. Porra, sabe? Uma coisa que aquilo ali mexe comigo. Isso acontece em qualquer outra modalidade. Então, a questão do esporte da minha prima foi muito disso. A galera, acho que por isso até que mandou aí no chat também. Tchau. Tchau. Tchau.